Olha só um cipó que as crianças gostavam de brincar com ele antigamente, de pular corda, e era muito utilizado para essas brincadeiras. E a gente chama esse cipó aqui de salsa. Infelizmente nós estamos num período de estiagem, deu umas chuvas agora, mas ainda não deu tempo ela ficar bonita. E os cipós são grandes, eles crescem uns ramos pelo chão. Uma característica desses ramos, esses aqui devem estar secos, é que cada lugar onde ele cola no chão, ele enraiza. Aqui tem uma raiz, onde tiver uma juntazinha dessas tem raiz embaixo. Aqui é para onde tem isso aqui, cria uma raiz embaixo onde ele fica colado. Vamos tentar encontrar aqui algum que esteja vivo. Esse aqui ainda não morreu totalmente não, está colado no chão aqui em vários lugares. E aí se tirava esse cipó aqui para fazer as brincadeiras. As brincadeiras de pular corda, era mais comum de pular sobre a cordinha. Olha o tamanho desse, é grande. São vários metros, esse aqui deve dar uns 8 metros, mais ou menos, 6 a 8 metros onde está. Minha fiel companheira está acolá também. Pois é, essa planta ela coloca umas flores muito bonitas. As flores dela são umas flores roxas e as pétalas são todas coladas uma na outra. Geralmente são em torno de 5 pétalas, se eu não me engano. Não é cheirosa a flor, mas a plantinha, ela coloca também umas folhas. Essas folhas aqui estão bem pequenas, mas dá para ter uma ideia como é a folha de salsa. A folha dela é desse tipo aqui. Ela recebe alguns nomes em outras regiões, salsa pé de cabra, coisa desse tipo. Aqui a gente chama só de salsa mesmo. Pois é, se você já brincou de pular corda com salsa, a brincadeira... Opa, anda escorregando aqui, é liso. A brincadeira é com essa daqui, é isso.